Entrou Luciano, usa sua câmera Pera ai que agora eu to mirando aqui que o cara ta quebrando uma coisa aqui A porta ta quebrando Nossa velho, escudo velho Tem esse escudo e a Valkyria Ta lá em cima a Valkyria? Não, me da a monkey dog Tá Desceu Ai ó Não, é a Valkyria Tem 2, tem 2 As Ah velho, não acredito Os 3 ta aqui, os 3 ta aqui Nossa, mitei velho agora em Não, você tem que ver o antes velho Ele matou 3 velho Os 3 que